Era fã por dia mesmo, né? Então vamos embora! Ano de 2011, a seca tava pegada Quando foi 2012, não estava quase nada Fico num lugar na perra, olhando e dando risada E se agora é minha vez, eu vou tirar pra você E você que me enfrentar Um pobre homem e um anjo, de poder decidir o teu Feito um inferno no mar, de medo não me verão com a missão A canha pra me ser pré, foi quem tem medo sem cor Foi aquele desafio, foi banhar a água no rio E o cigarro em barulho A canha pra me ser pré, foi banhar a água no rio E o cigarro em barulho E o cigarro em barulho Quando eu dar vida a vizinha, que dói a água pra voar Perder o corpo é banhar, nem até seu próprio animal Se quer um livro de neve, que dói a brinada comprar E o cigarro em barulho A chupa de coração, que dói a brinada comprar E o cigarro em barulho A chupa de coração, que dói a brinada comprar E da gente lá só o tempo, é que é o papel que eu mandou A paz é o que eu faço, não me acusar e macho ver o porquê que eu mandou Amagate a Deus, Ele é meu protetor Amagate a Deus, Ele é meu protetor